Música Vem pra batida o camisa 7, levantou o primeiro a trave e subiu o Manoel Gol do Corinthians O primeiro, Manoel, vai pro céu na Arena Corinthians O Vinicius, como todo árbitro brasileiro, precisa dar alguma orientação Agora a falta foi cruzada, a bola pra ele pro gol Gol do Corinthians Acho eu, tudo exagerado, o chute do Gustavo, a reação dos corintianos Certo mesmo o Daronco que dá o amarelo, bate a falta a sordosa Gol do Manuel Gol do Corinthians E aí 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 E aí